Vou fazer mais um vídeo aqui de acessório para moto, que são as bolsas laterais que coloca no protetor, são as bolsas laterais que podem ser colocadas aqui ou aqui. Essas bolsas, o pessoal da Pini Moto, eu já fiz o corte aqui antes, eu já fiz um box aqui, cortando com a tesoura, mas só com a mão fica difícil, eu acabei e cortei antes e agora eu estou fazendo aqui um box para abrir e fazer a instalação dessas bolsas aqui, são intermeáveis de 8 litros cada uma, veio duas para colocar uma de um lado, outra do outro, eu posso colocar aqui ou colocar lá, o material delas é muito bom. Eles tem uma loja física lá no Alley, vou deixar o link da loja aí na descrição, quem tiver interesse em adquirir, é só colar lá, eu vou fazer a instalação delas, parece ser de muito boa qualidade o material, material grosso, material bom mesmo, tem que tirar isso aqui, destravar aqui, destravar aqui, destravar isso aqui, do outro lado também, aqui tem um velcro, tem mais a alça aqui dentro para prender, aqui é uma bolsa bonita, muito bonita mesmo, eles me mandaram duas bolsas, uma para um lado e outra para o outro, e mais isso aqui, deixa eu não abrir não, deixa eu abrir aqui, Ah, esse aqui é o negócio para prender o capacete, aqui é a marca, O material deles é bem feito, os produtos deles são bem feitos, os parafusinhos para instalar ali, tem que tirar o banco, fazer a instalação, primeiro eu vou colocar essas malas laterais, e depois eu vou instalar isso aqui, e aí o vídeo segue na sequência aí, abri o outro, bonito ver, vieram dois iguais, um para o lado direito e o outro lado esquerdo, vou instalar ele aqui primeiro, e aí eu vou decidir depois se eu uso ele aqui ou se eu uso lá na frente, talvez lá na frente, porque aqui eu tenho as malas laterais, e aí ele ficaria melhor aqui na frente, vou fazer a instalação aqui agora, vou fazer a instalação agora, é bem simples, estava dando uma olhadinha aqui, é bem rapidinho, e aí e aí e aí e aí e aí aqui eu vou colocar o meu kit de reparo de pneus aí dentro, vem com esse aqui também, colocar no ombro, esse aqui é o meu kit de reparo de pneus, e aí eu carrego ele aqui dentro, antes eu estava carregando na caixinha de ferramentas, mas aí ela estava mal instalada e acabou quebrando o corta-nove, colocou ali, só fechar, está feita aí a instalação, já cabe muita coisa aqui, coloquei só um item, agora eu vou fazer a instalação da outra, do outro lado, vamos lá, e aí a moto é muito acessório que vai, colocar na mesma posição da outra, tirar as travinhas, jogo rápido, essa daqui é para abrir a parte de cima dela, aí Vamos lá. Essa outra, acredito que seja mais uma segurança mesmo, cai ela não cai nada, ela fica bem presa, bem presa mesmo, a qualidade do material é boa, essa aqui está vazia, a outra eu coloquei as ferramentas e o kit remeto, já paro, entendeu? E ela cabe bastante coisa, depois de cheirinha ela fica bem firme, fica solto, ainda dá para prender aqui embaixo ainda, com essas alças, para dar uma segurança maior ainda. Quando eu for fazer alguma viagem, algum rolê, colocar coisas aí dentro, na verdade só vou usar em viagem mesmo, quando eu for viajar eu prendo, uso também essas de baixo aqui, porque ela fica mais, dá mais firmeza ainda. E fica bonita também na moto, olha aí, bonita, design bem agradável mesmo. Eu vou fazer a instalação aqui do guarda capacete, isso aqui é para prender capacete, vou prender dois capacetes, só que essa eu tenho que tirar o banco. É esse aí, finalizar esse vídeo por aqui, é só para mostrar esse aí, o nome da loja lá que tem no Ali, é do site no Ali, é a Kemi Moto, esse aqui ó. Kemi Moto, tá deixando o link aí na descrição, se tiver interesse em adquirir, é só clicar lá. É, eu retirei as malinhas dali, dando sequência aqui no vídeo, instalei aqui nessas laterais, ficou muito mais bonito, fica bonita mesmo. Aqui tem as ferramentas e o kit de remédio, ficou bem bacana mesmo, está de trás aqui, fica um moto que fica tão largo, esse da direita tá vazio, esse aqui eu coloquei só um pouquinho de coisa. Gostei, gostei das malas. Aí eu vou ver se eu instalo aqui essa trava de capacete, veio aqui o manualzinho de instrução. ensinando como é que faz para instalar, uma travinha, veio essa outra travinha aí também, parafuso, chavinha para poder fazer a instalação. Eu vou remover o banco, vou ver se é difícil ou se é fácil para fazer a instalação. Segue aí na sequência. Retirar o banco. Esse banco tem um fio ali, que é do aquecedor de banco, que é esse fio aqui, então tem que tomar muito cuidado. Agora eu vou ver como é que faz para instalar aqui ele. Tá ligado no manual aqui. Assim que eu descobri aqui como é que instala, eu continuo o vídeo aí. A trava do capacete, pelo manual, a gente coloca aqui embaixo em algum local aqui do banco. Mas a gente ainda descobri. Essa eu não vou fazer a instalação dele agora, eu vou descobrir direitinho como é que faz. Depois eu faço um outro vídeo para mostrar a instalação dela. Mas o cabo é de excelente qualidade. O material também deles aqui, ó. Cortado a laser. Tem lá o nome. Quem é a minha moto. E o cabo deve ter em torno de 1,20m. Cabo bem grande e bem reforçado mesmo. Bem seguro. Tem essa outra também que coloca em algum local ali, que eu ainda não descobri, mas eu vou descobrir depois. E aí eu faço outro vídeo, posteriormente. Veja só. Tchaik. Cá.